Amor Chegamos no dumpster Bem-vindos a mais um vídeo Pessoal aqui do nosso canal Vamos chegando aqui, vamos ver se tem coisa E esse aqui está vazio Passou o caminhão Mas Aqui, opa Aqui tem coisa Tem alguma coisa Espera aí, vamos ver se tem mais por ali Tem muita coisa de comida de gato Aqui Mas nesse saco aqui Ai, tem algumas coisinhas Olha isso aqui Ah, mas quebraram Por que fizeram isso? O que é isso aqui? Deixa eu ver Ah, coisa de praia Olha isso Acho que é pra ir pra... Tipo esteira pra ir pra praia Ó, tem mais outra Parece que usaram e devolveram Olha que gente mais safada Comprou Usou na praia e devolveu Tá cheio de areia E aqui Um... Lichinho do... Sabe dos transtornos? Não vou tirar Uma caixa de cabelo Ali o restante é tudo lixo Bom pessoal, nesse dumpster não tem mais nada Tem muita comida de gato jogada aqui Que eles esvaziaram e acabaram jogando aqui Que não é dessa loja Então algum outro lugar veio aqui E jogou lixo aqui Então vamos pro próximo dumpster Pessoal, chegando aqui no dumpster Pra ver se tem coisa Gente, olha só Tem coisinhas aqui Tem um negócio ali Tem uma caixa lá no fundão Então o que a gente vai fazer? Pular e ir pra dentro agora Epa, epa, epa Epa, o que cê? Ah, tem coisa legal lá, gente Tem coisa boa E o medo de pular aqui Olha Olha Tem coisa pra tripé Caixa vazia E aqui Tcharam, tcharam Vazio Ah, um colarzinho Esse aqui tinha um relógio Ai gente Ih, a maioria é caixa vazia Me enganaram Fizeram pular pra nada Mas aqui tem coisa Ai gente E aqui Vazio também Um cabrinho Eu fui enganada Eu fui enganada Era só caixa vazia Isso aqui o que que é? Gente, aqui tem um negócio O que que é isso? Ai, é tampa de De lixo, ó Vou levar Porque às vezes serve Para os lixos que tem lá em casa Vou ver se tem Vou separar uma caixa só Vamos separar Só o que tem Só o que é coisa boa aqui Esse negócio A gente tá inteiro A tampa do lixeiro Eu vou levar A flor também Vou levar, né? Vocês sabem que Eu sempre levo As florzinhas Mas eu já quero tirar O negócio Ai Eu não consigo tirar esse aqui Tô com medo de quebrar Minha, cortar minha mão Vai assim Uma florzinha Olha que lindo Esse aqui Lindo mesmo Que é o fundo dele Acho que é só isso Ai, tem uma roupa aqui Um shorts Não tá cortado, gente Tá novo, ó Com etiqueta Tem um negócio aqui dentro O negócio do alarme Ah Alguém tentou rasgar, ó Tá vendo? Vai só costurar Que bonitinho Tem mais coisa no fundo Gente Nem tudo está perdido Olha aqui Um tá inteiro Vamos pegar o que tá inteiro, né? Eu tenho vários desse daqui Lá em casa já E a gente A gente não O que tá bom Ó E o de baixo Também tá bom Que beleza Dois inteiros Tem mais louça Esse aqui tá quebrado Vou deixar aqui Nesse cacho Às vezes tem mais coisa boa aqui Vamos ver O negócio aqui Uma pantufinha Tá com a outra aí Um babador Olha Aquele sutiã De colar Tá novinho, ó Nunca foi usado Ui É de grudar mesmo Mais um babador Tem mais alguma coisinha Aqui no meio Ah, gente Já Já deu pro... Ah Olha isso Tem shampoo derramado aqui Ah Só um prato Mas tá bom Melhor um Do que nenhum, né? Antes de nada Olha aqui Um cavalinho Acabou a espera doce Mas Já temos uma caixinha, hein? A caixinha da felicidade Bora pro próximo Procurando, gente Vou pro outro lado Desse lado aqui Não tem nada Não é sempre, gente Que tem coisa Mas tem que procurar Porque Só vai saber Se procurar Bastante jornal velho Ali Acho que não vai ser nada Hoje Tá vazio Dei lá atrás Nada E ali jornal velho E nada De bom Então Bora pro próximo Que esse daqui Tava lotado Só de saco Tem coisa Tem coisa Tem coisa Gente, tem coisa Tem uma caixa aqui Ai, que caixa pesada Vem aqui, minha filha Ai, tem um quadro, gente Tem um quadro Peraí Deixa eu deixar a garrinha aqui Pra pegar Vem aqui Nossa, que pesado Tem dois quadros, parece Peraí Ah, não tá pesado não, gente Parecia que tava pesado Será que tá quebrado? Ah, tá sem o vidro, gente Tá sem o vidro Mas vamos levar, né? Vamos levar Eu acho que alguém Que devolveu sem o vidro já E lá tem outro Lá no fundão Tem mais um Deixa eu tentar pegar Deixa eu esticar a garrinha aqui, ó Essa garrinha é uma maravilha, gente Olha essa aí Olha isso aí Peraí Vamos ver Vixe, aqui tem dois Mas tá Ih, quebraram, gente Quebraram, quebraram Esse aqui tá até a moldura quebrada Ó Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Ó, gente Esse quebraram até a moldura Ah, mas esse aqui não tá Tem um que não tá quebrado É mesmo Tem um que não tá quebrado Gente, o de cima não tá quebrado Vamos tirar o de cima, então O de cima não é tirar, né? Deixa eu tirar tudo assim Tem um caco de vidro aí Cuidado O de cima tá inteiro Meu povo do céu Olha isso aqui Tem uma navalha Vou cortar aqui também Fechar, né? Fechar pra guardar no bolso Olha o caco de vidro Tá inteiro esse Olha que quadro mais lindo Com vidro e tudo Novinho Novinho E esse daqui Vamos ver esse daqui também, né? Aqui também é dois Deixa eu cortar com a navalha pra ver Vamos ver E olha só Esse daqui, gente Também tá inteiro Os dois Então, esses quebrados A gente não leva E o lá vai ficar Olha lá Dois quadros Novinhos Novinhos da Silva Bora pra casa Com a nossa compra de hoje Aqui tem pelo menos uns 80 dólares Sem falar Que nós já temos uma caixinha De atrás, ó, gente Pessoal, como vocês viram Encontramos algumas coisinhas Em vários dumpsters E aqui tá Os quadros mais de pertinho Pra mostrar pra vocês Olha só Com o vidro Bonitinho Olha aqui a parte de trás também, ó Tudo bonitinho esse quadro, ó Tá até protegido aqui, ó Tem os dois negocinhos Pra pendurar Na parede Esse outro aqui também, ó Tá novinho, novinho E é claro Que esses daqui, gente Nós vamos É... Separar Pra venda de garagem Que vai ter aqui em casa E em breve Tô planejando pra esse sábado Se não chover Teremos Mas aí Eu sou tão sortuda Que parece que a previsão É de 80% de chuva Mas se não chover Nós vamos fazer Aqui tem uma caixa Ó Esses daqui, ó Eu encontrei Em um dumpster Mas eu acho que foi devolução De alguém que foi na praia Porque tava cheio de areia A gente deu uma sacudida E tirou a areia Isso daqui é pra colocar Na praia, ó Pra fazer Tipo Pra ventar na praia Ou pra levar pra fazer Piquenique também, gente Tá vendo? Que legal E é impermeável também Eu achei bem bacana, ó Olha que legal Pra fazer piquenique Também serve Então esse daqui E essa outra estampa aqui Que é igualzinho Eu nem vou abrir, ó E ele fechadinho Se transforma Numa mochilinha, ó Numa sacolinha Pra você carregar, ó Bonitinho, né? Dá até pra colocar Uma toalha aqui assim No meio Pra prender Achei bem legal E aí tem mais Algumas coisinhas, ó Esse daqui também Pra brincar na praia Eu acho, ó Pra pegar Conchinha Pegar alguma coisa Achei legal Estica o O cabinho Tem extensor Nessa caixa Temos Essa bermuda Ó Que eu acho Que eles tentaram Arrancar, gente O alarme E não conseguiram E aí descosturou aqui Ela tem zíper Ó Aqui atrás Também tem zíper, ó Esse tem Deu dinheiro aí Tem não Então essa bermuda Dá pra consertar Ou dá pra doar Assim mesmo Quem quiser conserta, né? Porque Tá muito boa ainda E aqui tem a tampa, gente De um lixeiro, ó Essa aqui também É a outra parte Eu vou deixar Porque às vezes Eles jogam o lixo O lixeiro fora, ó Acho que é assim, ó Eles provavelmente Vão jogar O lixeiro fora Ou senão A gente sempre precisa Pros que tem aqui E acho que dá certo Nesses baldes De lixo Que a gente tem Então Tá bem legal Essa tampa, ó Novinha Aqui tem Esse Arranjo de flor Que é só uma Bem bonitinha Quanto custaria Esse daqui Um cheirinho bom R$12,99 Esse arranjo É caro, gente Flor artificial E aí Esse prato Solitário Mais um Arranjinho Depois eu vou Separar ele Dessa vez Não tem muita coisa Mas só esses quadros Já valeram muito, né E a nossa busca Também No dumpster Também já vale muito Olha esse negócio Aqui Gente Olha isso Eu acho que você Ó, tá perfeito Tá com tudo Pra colocar aqui Tem um negócio Como faz Será que eu vou colocar Ele liga Tá sujo Sujo de shampoo Como faz Como faz Pra colocar O celular Aqui Ah Abre aqui Ó Ó Abre aqui Coloca o celular E É só fazer A selfie Acho que tem que carregar Ou é de pilha Tem a pilha Pro negócio Da luz Eu acho Que é de pilha Não veio Nem um buraquinho Deixa eu ver Aqui deve ter De R$19,99 Tava por R$9,99 E depois eles jogaram No lixo Ah, e ele E ele estende Pra fazer selfie Também Como será que faz Pra aumentar Aqui Ó Fica bem comprido Também Gostei desse negocinho E se não quiser Acho que com esse negócio De luz Também dá pra tirar Eu acho Talvez E aqui era pra ter Mais alguma coisa Ó Ai Era Tem o controle Ó Só que o controle Pra você Pra você Ligar de longe Não tá aqui Tá vendo Só falta o controle Mas não precisa Porque você vai fazer assim Ó Você aperta aqui Pra começar a gravar Achei bem legal Esse daqui Gostei E ele dobra Pra carregar Na bolsa Ainda Pena que não tem O controle Será que vende No Amazon O controlezinho Tem que testar Pra ver se tá funcionando A luzinha também Aqui tem Esse negócio Que é tipo Uma bolinha Que tem Uma borboleta Muito bonita Um globo Amo Depois é só Passar cola Quente ali Que ele gruda Aqui tem Duas tigelinhas Pra colocar Petisco Um pezinho De pantufa Que eu não achei O outro Aqui dois Gobador Pra criança É só lavar Que tá novinho Esse daqui É impermeável Ainda De plástico Atrás Um porta-retrato Lindo Esse vidro É bem fácil De trocar Sempre tem Porta-retrato Com esse vidro Aqui Desse tamanho Ó que lindo Todo de glitter E um sutiã Aqueles peitos Assim ó Que dá pra Deixar mais apertado Aquele que gruda Tá novo Acho que nunca Ninguém nem usou Ó a pega dele Aqui ó Legal né Só que não tinha Caixa Acho que a caixa Tava naquela outra Caixa lá Com um monte de coisa Esse arranjinho Aqui pensativo Que quebrou aqui ó Um pedacinho Não tem problema A gente coloca Uma massinha ali ó Ó nem precisa Bem bonitinho Nem precisa ó Dá pra colocar Mais pra baixo O arranjo Achei bem legal Aí tem também Esse negócio Pra celular E esse cavalinho De carrossel E dessa caixa Aqui acabou Gente ó Um pedacinho E esse dinossauro Aqui Corta gente Não é dinossauro É um Tipo um robô Ah Mas quebraram a cabeça Então já era ó Que pena Então esse aqui vai ter que ir pro lixo mesmo Sem chance Não tem conserto Arrancar a cabeça do bicho fora Que é uma pena Então esse daqui Lixo Essa pantufa aqui Não tem o pé também E um laço De cabelo Bem bonito Esse aqui tá bonito Ó Tá novinho Novinho E sacolinha Pra gente reutilizar Que a gente tem que reutilizar Essa colinha também Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se divertido aí com a gente Na nossa busca Porque o que importa É a nossa diversão A nossa busca lá Atrás dos dumpsters Se você gostou Deixa o seu like Compartilha com o amigo Se inscreve E nos vemos no próximo Se Deus quiser Tchau Obrigada Tchau Tchau